Olá pessoal, o vídeo de hoje é para falar sobre o meu livro, o meu livro de poesias que foi publicado recentemente em formato digital pela Amazon. Essa daqui é a capa do meu livro, o livro se chama Poesias de Sanatório e é o primeiro volume de uma coletânea intitulada como Caverna Interior. Eu vou deixar linkado aqui no box de descrição um vídeo em que eu explico, comento com vocês como foi esse processo de criação, a criação dessas poesias que foram escritas lá em 2008, 2009. Então nesse vídeo específico, que se chama Meu Livro de Poesias, eu conto todo o processo criativo, o que me levou a escrever essas poesias e enfim, esse vídeo específico é uma resenha. Antes de começar o vídeo resenha, eu quero agradecer duas pessoas que me ajudaram muito, muito na publicação desse livro, de uma forma independente, mas que me encorajaram e que me ajudaram durante o processo, que foi o Everaldo Rodrigues do canal Estante Eteria e o Lucas Dallas. Eu vou deixar o canal, tanto do Everaldo quanto do Lucas, aqui no box de descrição. Então eles me ajudaram em todo o processo de criação, diagramação, enfim, do meu livro. Então eu quero agradecer muito e dizer que autores contribuem muito na formação de outros escritores. É muito bacana você encontrar autores independentes aqui nesse universo do Booktuber e encontrar pessoas que estão dispostas a lhe ajudar, um escritor ajudando o outro. Então, assim, é meio que uma família mesmo, todos os autores independentes se juntando e trabalhando juntos, juntos, né, cada um com o seu livro, mas cada livro tem um pedacinho de um escritor. Então, isso, assim, é muito, muito gratificante. É uma das melhores coisas atualmente que eu descobri nesse universo digital. Como eu disse pra vocês, esse livro, ele foi escrito no ano de 2008 e 2009. Eu, desde muito pequena, desde muito pequena, eu sempre gostei de escrever... Eu comecei, na verdade, escrevendo letras de músicas, lá por volta de uns 11, 12 anos. Eu comecei escrevendo letras de músicas. Com os 14, 15, eu comecei escrevendo peças teatrais e aí, sim, eu comecei com as poesias e não parei mais. Mas essas poesias específicas, né, do livro Poesias de Samatório, elas vieram de um período muito complicado, muito trash que eu passei na minha vida, né, que aconteceu de 2007 para 2008. Foram nesses dois anos, 2007 e 2008. Aconteceram algumas coisas, assim, na minha vida, que eu espero que nunca mais aconteça, acredito que não, que mexeram com o meu emocional de uma forma avassaladora. Do que se tratam essas poesias? Gente, essas poesias, eu posso, literalmente, falar pra vocês que ela é uma autobiografia. Eu não sentei pra escrever essas poesias pedindo uma inspiração. O processo foi muito diferente. No momento, eu estou escrevendo um livro que não tem nada a ver com poesia, um romance. E, assim, você tem toda uma rotina, né, pra você trabalhar naquele livro. Literalmente, você está trabalhando com a escrita, você tem que desenvolver aquele texto, desenvolver seus personagens. Então, é um trabalho diário em que eu sento e me dedico àquilo. As poesias, elas não funcionam dessa forma. A poesia, ela vem em qualquer horário. Você tem que andar com papel, com uma caneta do seu lado, na tua bolsa. Eu tenho um caderninho que eu deixo na sala, na cozinha, porque ela vem do nada. E ali você escreve. E nesse período, lá em 2008, 2009, eu estava passando por um processo traumático, tá? Que mexeu em todo o meu emocional. Mexeu em tudo na minha vida. Em absolutamente tudo. Na minha saúde, no meu profissional, na minha vida amorosa, na minha vida financeira. Com o fato de eu ter nascido mulher. Então, assim, mexeu em todas as áreas da minha vida. Então, é por isso que eu falo que elas são extremamente autobiográficas. E por isso que elas ficaram engavetadas durante muitos anos. Porque eu não queria expor uma coisa que é tão pessoal, tão íntima. O meu marido, lendo essas poesias alguns anos atrás. Quando eu falo alguns anos, isso foi lá em 2012. Ele, 2011, 2012. Ele falou, você tem que publicar isso. Eu falei, de forma alguma. Eu não posso publicar algo tão íntimo. Tão pessoal. Ele, não porque essas poesias são muito boas. Porque você tem que publicar, etc. E eu lembro que eu criei um blog. Na época, como é que chama? Aquele... Foto, não é fotologa. Como é que chama? Gente, é muito antigo. Blogspot. E coloquei algumas das poesias lá, tal. E, gente, eu simplesmente esqueci aquelas poesias. Eu esqueci aquele blog. E quando foi o ano passado, eu entrei no blog e tinha muitas visualizações. Tinham muitos comentários. Eu falei, enfim, eu preciso, né? Que tal publicar isso? Aí eu acabei me animando ali com a ideia de fazer a publicação. Mas muito insegura, com muito receio. E aí eu decidi encaminhar o meu original para a Biblioteca Nacional. E eu até naquele meu vídeo, meu livro de poesias, que está linkado aqui abaixo, eu falei que era para fazer o ISBN. Mas não, gente. Não é ISBN. É para fazer o registro da obra, ok? Então, já foi encaminhado para a Biblioteca Nacional. Então, já está nesse procedimento do registro, né? Eu ainda não recebi o registro. Mas, enfim, eu tenho aqui o comprovante de que eles receberam, que eles estão. E que o prazo é até setembro. E ok, eu tenho outras formas também de comprovar que essas poesias são minhas. Até mesmo pelo blog, etc. Então, eu falei, ok, então eu vou publicar. Mas e aí, como é que eu faço para publicar esses livros? Eu nunca encaminhei para editor alguma esse meu original. Mas pretendo. Eu irei encaminhar para algumas editoras, né? Tanto editoras grandes como editoras pequenas. Mas eu decidi colocar na Amazon, que é uma forma também de eu ter um feedback, né? De vocês. Do que vocês acharam das poesias. E eu quero deixar uma coisa, assim, muito clara em relação a essa obra. Não são poesias que falam sobre amor, sobre alegria, sobre felicidade. Né? Não, gente. São poesias que falam sobre sofrimento, suicídio, sobre melancolia, sobre medo, sobre raiva, ódio. Todos esses sentimentos ruins, é disso que se trata essas poesias. Elas falam sobre isso. Então, assim, são poesias pesadas. Não são poesias para qualquer pessoa. Porque eu acredito que são poesias, assim, 8 ou 80, né? Ou você irá gostar, irá se identificar. O que eu acho muito provável. Eu acho que é, assim, impossível. Impossível. Qualquer pessoa, não importa a idade, não importa o sexo, cor, religião, não importa. Eu acho que qualquer pessoa irá se identificar, pelo menos, com alguma poesia desse livro. Porque todos nós, independente se você teve um acontecimento traumático na tua vida ou não, ou se você passou por um problema, assim, grave ou não, todos nós temos sentimentos de raiva, todos nós já passamos por algum tipo de sofrimento, tivemos algum tipo de medo. Então, com alguma poesia, eu tenho certeza que você, leitor, irá se identificar. Quando eu digo que essas poesias, elas foram a minha válvula de escape, realmente elas foram a minha válvula de escape, e elas foram também, digamos que a minha salvação. Porque eu estava num ponto tão crítico de uma depressão tão profunda, que acho que quem já passou por isso, sabe o que eu estou querendo dizer, que depois que eu, passou 2008, passou 2009, que eu comecei a ler essas poesias, foi tão estranho, mas elas começaram a me trazer um certo conforto, uma certa esperança de que, mesmo com tantas coisas ruins, tantas coisas que aconteceram na minha vida, essas determinadas situações, né, que aconteceram comigo, elas aconteceram para me fortalecer. Se não fosse aquilo que tivesse acontecido, hoje eu não teria o marido que eu tenho, eu não teria a filha que eu tenho, eu não teria as coisas que eu tenho, que são as coisas mais valiosas da minha vida hoje, se não fosse por aquilo, eu não teria essas coisas hoje. Então, muitas vezes, as dificuldades, os obstáculos, uma depressão profunda, ela vem meio que para te passar a perna, para você enxergar aquilo que você não estava conseguindo enxergar. E essas poesias também, elas são tão secas, elas são tão objetivas e cruas, que elas acabam passando a seguinte questão de que, num momento, num momento, nós só estamos acontecendo. E que, partindo desse pensamento que, num momento, só estamos acontecendo, nós temos que aproveitar cada segundo da nossa vida. mesmo perante as dificuldades, os obstáculos, as depressões, as tragédias, os traumas que acontecem no decorrer da nossa vida, porque a nossa vida, ela não é um mar de rosas e nem foi feita para ser um mar de rosas. As situações difíceis, complicadas, elas aparecem para todos nós. Então, a partir de toda essa angústia que eu estava sentindo, a partir de todo esse sofrimento, eu consegui criar coisas, né, posteriormente, que eu jamais teria conseguido criar se aquelas situações não tivessem acontecido na minha vida. Então, como o mundo dá voltas, né? Como eu menciono aqui numa poesia, a nossa vida, ela é um carrossel de voltas imprevisíveis. Então, tem um prefácio aqui no livro, que é um prefácio curtinho, mas que é muito importante vocês lerem e procurem enxergar essas poesias com os olhos da razão, ok? Não com o coração, mas com a razão. De que tem certos momentos da nossa vida que a gente não tem que colocar sentimentalismo, o que o meu coração está dizendo. Muitas vezes, a gente tem que ser firme, forte e agir com a razão. Essas poesias, elas giram em torno de um nilismo muito forte, tá? Mas foi um nilismo que me ajudou, depois, a descobrir a minha espiritualidade. Então, é o que eu falo, gente. Aquele velho ditado, né? Aquele velho ditado de que é errando o que se aprende, que é caindo o que se levanta, é bem por aí. Só quem já passou por essas situações sabe realmente o significado de tudo isso, que é você sair do fundo do poço e recomeçar a sua vida. Esse livro possui 44 poesias, se eu não me engano. Eu acho que é isso. E eu começo até com uma frase do Nietzsche, que na época me ajudou muito. Uma das minhas poesias preferidas do livro, preferidas, tá? Eu tenho a minha poesia preferida. Ela é a segunda poesia do livro, e ela se chama Caverna Interior, que até é o título da coletânea. E essa poesia eu fiz no momento em que o meu lado feminino foi colocado à prova. E eu cheguei num ponto tão pesado, né? Da situação que havia acontecido ali comigo, que eu, por algum momento, eu pensei, eu comecei a questionar o porquê que eu nasci mulher. Se eu tivesse nascido homem, as coisas teriam sido muito mais fáceis. E teriam sido mesmo. Teriam sido, né? Aí tem toda aquela questão do feminino, que apesar de eu não gostar muito daquela militância feminista, eu me considero uma pessoa feminista, mas eu não gosto muito de militância. Eu acho que a gente tem que equilibrar e dosar as coisas. Mas nesse momento aqui da minha vida, eu realmente me senti, assim, no fundo mesmo, por ter nascido mulher. Então, vamos lá pra poesia. Ela se chama Caverna Interior. Foi feita mulher. Talvez por um simples erro. Talvez pelo simples poder de argumentar. E agora, calar-me. Eu mesma me desencobri. Ah, se eu pudesse me desencurvar. Arrancaria minha devoção e todo o meu encanto. Eu esperaria a morte. Vida é sofrimento. Morte, uma certeza. E não ficaria espantada. Mais um capítulo, uma casualidade. Agora, nascendo como um caudilho e congelando as mentes a confortar, não gostaria de ser o contrário. Aqui eu posso mandar e ser respeitado. O convento está no conventículo. E terei que mergulhar. Terei que me convergir e espanar o pó. Pois assim nasce mulher. Minha caverna interior, um lugar daninho às vezes, mas que possui um entororó, um vasto jardim petrificado, nada pessoal, mas passional. A volupa se perdeu, um sentimento de abulia e coração armado. Não me fizeram homem, não tenho direito de deslumbrar. E lá no fundo do meu peito adormecido, uma ingenuidade totalmente inópia. Lira, Lira, Lira. Então essa é uma das minhas poesias preferidas. Eu tenho algumas outras, mas essa sim ela é muito especial, porque ela foi aquele marco do meu lado feminino, do meu lado mulher, que foi extremamente dilacerado. Então esse aqui é o livro, ele está sendo vendido em formato digital na Amazon e em breve também teremos o livro impresso, mas aí eu venho aqui e aviso vocês, ok? Eu vou deixar o link de compra do livro na Amazon aqui no box de descrição, ok? E assim, por favor, gente, quem ler o livro, me dê um feedback, eu acho que isso é muito importante, tanto lá mesmo na Amazon ou nas minhas redes sociais, aqui embaixo tem todas as minhas redes sociais, o Face, a página, livros e post-it, tem o Instagram que eu utilizo muito. Então é muito importante para o escritor ter esse feedback. Então é isso, beijos para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!